3, 2, 1... Oi, manas! Olha que eu tô aqui, minha filha. Eu tô com o microfone pra gente hablar muito nesse vídeo de Maqui e Fala. Tô aprendendo a mexer e fazendo o teste. Testando. Me conta aqui embaixo como que tá a qualidade do áudio, que é muito importante pra mim. Vocês sabem que aqui tem muito barulho externo, então comprei o microfone pra ver se consigo melhorar aí a qualidade de áudio pra vocês. Tô comendo aqui embaixo. No vídeo de hoje, como vocês viram, Maqui e Fala respondendo perguntinhas lá do meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, pra participar dos próximos vídeos, segue lá Vitória Sena 11, lá no TikTok também Vitória Sena 11. Tá o link das redes sociais aqui na descrição pra quem quiser praticidade. Clica no link, começa a seguir e pronto. Já tá participando de tudo. Eu vou começar limpando o meu rostinho com essa água micelar, gente, que ela é super baratinha. Eu paguei 10 e pouco, eu acho. No supermercado. Vou tirar toda a sujeira da minha pele, que tá podre menina. Tá suja. Pra gente começar a maquiagem e responder as perguntas. Vou hidratar a minha pele com esse bálsamo hidratante da Make More. Você tá noiva? Já marcou o casamento? Sim, eu estou noiva. Tem um pouco mais de um ano que eu tô noiva. E não, não marquei o casamento e nem pretendo. Ai, então por que que tu tá noiva, Vitória? Eu tô noiva porque meu noivo me pediu um noivado. Nós queríamos sair daquela fase de namoro pra começar aquela prematuridade entendeu? Pro casamento. Sendo que eu tenho outras prioridades ainda a realizar na minha vida antes do casamento. Inclusive, eu já sofri hate por causa disso. Vocês acreditam? Ah, então por que você aceitou se você não vai casar agora? Porque eu tenho outras prioridades e se ele me pediu um noivado, quem sou eu para não aceitar? Não é mesmo? Tudo são fases então, o noivado significa que você realmente quer casar com a pessoa tudo tem sua fase. Tem uns que casam mais rápido, outros não. E eu por enquanto, tô na fase de noivado e vou permanecer por um bom tempo Já foi taxada pela Shane? Sim, Yasmin. Já fui taxado triste realidade quando isso acontece. Vou usar a blindagem agora da da Pop, ó, essa blindagem que eu tô testando pra contar o meu feedback pra vocês depois. E assim, pra quem não sabe, na parceria com a Shane você também é taxado, tá gente? Principalmente agora, por exemplo não sei se vocês repararam, mas desde dezembro não tem vídeo de recebidos da Shane aqui no canal, justamente por conta disso. Com esse problema de taxações, todos os meus recebidos foram taxados e tiveram vários pacotes também que nem foi permitido a entrada aqui no Brasil e aí desde dezembro eu não sei o que é ter um recebido da Shane a minha parceria, coitada, simplesmente foi com Deus. Eu espero que um dia possa normalizar, eles sempre tão me enviando mensagem, pedindo pra eu escolher os produtos, mas simplesmente nunca chega. Eu teria a opção de pagar as taxas, mas as taxas são muito altas, tipo 300 reais é a taxa mais barata. Já fui taxada em comprinhas mesmo, em cento e pouco, 50 reais quando é aquelas compras baratinhas. E assim, mano, é muito triste. Hoje em dia eu, Vitória não pago mais taxa de nada, nada. Cancelo minha compra, tento comprar de novo. E a dica que eu sempre dou pra vocês é nunca ultrapassarem o valor de 250 reais na Shane. Eu vou sempre comprar menos de 250, geralmente eu compro até menos de 200 reais, porque aí é certeiro que não vai ser taxado. Vou usar o meu pincel gente, da Mari Maria. Foi um dos meus primeiros produtos de blogueira, o meu inclusive tá sujo. Esse pincel é muito lindo, minha irmã, mas eu creio que não vale nada o preço que cobra. Quando eu paguei, se não me engano, eu paguei 60 e poucos reais em um único pincel e assim, de verdade, pra mim não vale a pena. Eu não me apaixonei por esse formato triangular que ele tem então eu não compraria novamente esse produto. Vi, você tem alguma meta de comprimento de cabelo? Ou não? Amo te acompanhar, mulher. Um beijo, Evelyn. E meu amorzinho, eu tenho uma meta de cabelo sim que é passando assim 100% da bunda, todo retinho, no caso em formato U, mas assim, literalmente abaixo da bunda. O meu cabelo agora tá no meiozinho da bunda e eu quero que ele esteja abaixo da bunda. A base que eu tô usando, ó, é da boca rosa na cor 6 Juliana. Tão me ouvindo, meninas? Tô me sentindo a silvucão, tá aqui com o meu microfone. Tô vindo com a esponjinha agora pra dar as batidinhas e deixar bem bonitinha essa base na pele. Mano, a que fim levou a sua antiga casa? Foi vendida? Então, meus amores, mês que vem dia 17, faz um ano que eu me mudei. Pra quem é inscrito novo neste canal não entende o rumo que minha vida deu, minha história, etc. Assiste esse vídeo aqui no meu canal que eu conto um pouquinho, resumidamente, a história do porquê que eu me mudei e tudo que aconteceu na minha vida no passado foi bem pesado. Nossa casa não foi vendida, nossa casa tá parada. A gente sempre tá indo lá olhar a nossa casa. E o que acontece? Várias pessoas se interessaram em comprar a nossa casa, mas num preço abaixo do que nós pedimos. Nós não pedimos um absurdo de caro porque a nossa casa é grande, muito espaçosa, tem três andares. É assim, nossa casa é maravilhosa. Sendo que o lugar onde se localiza a nossa casa desvaloriza muito o preço. Porém, a gente não quer vender a nossa casa por um preço abaixo porque a gente casa é muito caro, tá? Então casa é caro demais e a gente quer vender a nossa casa pra ter oportunidade de ir lá na frente comprar outra casa com dinheiro que nós vendemos a nossa, sabe? Então a nossa casa tá parada, nós não estamos com pressa em vender, nem nada do tipo. Estamos muito tranquilos porque a gente acredita muito no propósito de Deus e tudo acontece no momento certo conforme a vontade do Senhor. Então se tá parada lá durante um ano é porque é para estar, entendeu? Graças a Deus ela tá lá paradinha, nós estamos bem, graças a Deus estamos morando em outra casa. Então assim, tá parada, não foi vendida porque Deus ainda não quis. Vou usar o corretivo da Natura Una. Essa cor aqui é a 22, acho que médio 22, alguma coisa assim. É bem amarelo esse tom, minha filha. Bem amarelo mesmo. Tanto que usar só ele, sem base, é meio que bonita pra caramba. Tudo é natural, eu sou bonita pra caramba! Eu não consigo usar porque fica muito amarelado, mas com base dá pra dar uma improvisadinha. Quantos centímetros tem o seu cabelo? Gente, a última vez que eu medi meu cabelo, acho que ele tava com 93 centímetros. Interrompemos a programação para tomar o meu anticoncepcional. Vocês me perguntam muito se eu tomo anticoncepcional. E sim, gente. Tomo comprimido diariamente. Qual a sua opinião sobre quem divulga jogos de azar? Polêmico. Gente, a proporção que se tornou divulgação de jogos de azar é o que mais me preocupa e o que mais me revolta. E também é uma coisa que eu penso que todo influenciador deveria ter a responsabilidade de pensar sobre isso. Há uns anos atrás, não era isso. Tipo, ai, tigrinho, tigrinho, tigrinho. Gente, depois do nada, todo mundo divulgava o jogo do tigrinho. Então isso virou uma febre. E eu não sou a favor dessa febre que se tornou. Ah, Vitória, você é contra a quem joga o jogo do tigrinho? Não, porque eu mesma já joguei várias vezes e eu parei de jogar porque estava me viciando. Gente, ganhar dinheiro fácil é uma coisa que vicia. Meu amor, com a realidade do Brasil que nós temos, quem é que não quer ganhar dinheiro fácil? Então, quando você ganha, obviamente que você sempre vai voltar lá para poder tentar ganhar mais. Então é jogo de azar que vicia. Eu já não sou a favor disso, porque de fato vicia. Eu já recebi, aliás, recebo diariamente várias e várias propostas. E no início do ano passado, eu fui conversar com uma marca, com uma plataforma, e eu falei, me explica como que funciona essa divulgação. Inclusive, é uma plataforma, uma casa de apostas que muitos influenciadores têm parceria com essa casa de apostas. E é uma sala fake que eles criam para o influenciador divulgar. Não posso dizer para vocês que todas as plataformas funcionam dessa forma. mas assim, eles fazem meio que uma gravação de tela, uma montagem, de você ganhando do tigrinho soltando uma carta. E olha, está multiplicando muito o meu dinheiro. E aí, o que o influenciador faz? Grava a tela e posta nos stories como se fosse uma gravação de tela na plataforma normalmente. Mas não, é só uma sala de aposta que eles fazem lá uma montagem, uma manipulação. E aí, obviamente, eu não fechei nada com eles. Eu falei, gente, mas como assim? Manipulação pura. Se o negócio é tão bom assim, me dá, bota lá. Se eu fizer dois reais, eu vou divulgar para os meus seguidores que eu fiz dois reais e é isso. Mas não, você pode ver que todo mundo faz dinheiro para caraca nisso, né? Os influenciadores. Eu não sou a favor, eu não concordo, gente. Porque para mim, é uma coisa que mais traz prejuízo do que benefícios para a vida do próximo. A maioria perde. Não é a maioria que ganha. Por isso que se chama jogos de azar. É igual, por exemplo, eu pegar uma droga, a maconha, e falar assim, gente, a maconha me dá uma onda de felicidade, de tranquilidade. E eu postar todo dia usando maconha, maconha. Pessoas que acreditam em mim. O que eles vão fazer? Vão atrás da maconha para usar porque eles querem também sentir essa sensação de felicidade. Então eu, Vitória, posto no meu Instagram, gente, a plataforma está pagando muito. Faça essa estratégia que você vai ganhar muito dinheiro. Quem é que não quer ganhar dinheiro fácil? Quem é que não quer transformar 10 reais em 100 reais? Me fala aí, quem é que não quer? Porque eu quero. Eu já fiquei revoltada com vários influenciadores que já postou assim, só não ganha dinheiro quem não quer. Siga essa estratégia que eu duvido você não ganhar. E eu coloquei o meu dinheiro e eu perdi. E esses influenciadores vão devolver o teu dinheiro? Não. Eles vão falar que é culpa sua porque você tem chance de ganhar e de perder. Não, 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 não. Mas eles ensinam. Horários pagantes, estratégias. Ai, modo turbo, desativa. Ativa o modo turbo, desativa o modo turbo. Não, 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 não. Fica assim, não, não, não. Gente, todo tipo de estratégia do mundo, eu já pratiquei quando eu estava quase viciando nesse negócio de jogo de tigre. Horários pagantes, jogar de madrugada, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo eu já testei e eu posso dizer para vocês que os únicos que ficam ricos são os influenciadores que divulgam. Claro, tem gente, eu não desacredito não, minha irmã, tem gente que não é influenciador e joga e ganha muito dinheiro, mas eu não sou a favor que divulga casas de apostas e ponto final. Porque a maioria dessas pessoas, elas gostam de se isentar da responsabilidade que elas têm em divulgar. Tipo assim, se alguma pessoa se viciar, poxa, eu me viciei porque você postou ganhando tanto dinheiro que eu precisava pagar meu aluguel, eu fui tentar fazer uma grana extra no aluguel, a pessoa vai falar assim, jogue com responsabilidade. Meu amor, você está divulgando uma forma fácil, simples de ganhar dinheiro, querida. A pessoa está lá, sem um real no bolso, desesperada para pagar uma conta e tu está apostando que está ganhando dinheiro muito fácil, siga essa estratégia, jogue nesse horário. Como que você não tem responsabilidade no que você está divulgando? Vou passar agora o meu contorninho dessa palhetinha aqui da Falebiuri, maravilhosa, inspiração inclusive nos tons da palheta da Boca Rosa, já mostrei para vocês. Eles são magníficos os tons dessa palheta. E aí eu vou vir com esse tonzinho aqui mais bronzeadinho e vou fazer meu contorno. Sua mãe sabe da sua primeira vez? Fala, sou muito sua fã. Meu amor, muito obrigada pelo carinho. Gente, a minha mãe ficou sabendo da minha primeira vez antes mesmo de eu ter a minha primeira vez. Gente, eu tomei anticoncepcional dois meses antes de ter o ato, que é inclusive uma indicação da ginecologista, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Como foi ver, já foi e começa a tomar anticoncepcional depois do ato. Se você puder ter responsabilidade com isso dois meses antes é a melhor coisa, até mesmo para você se sentir mais segura, protegida. Mas assim, a minha mãe já sabia antes mesmo de eu ter. Foi tudo planejadinho, tudo direitinho, entendeu, minha filha? Ela quer funder com nós que é chefe, rico bem novinho. Banca silicone só jogando um tigre. Pretende ter filhos no futuro? Se sim, quantos? Ó, deixa eu passar meu blushzinho aqui da Julia Peixoto, que eu amo, tá de cabeça para baixo, tudo bom? Esse blush da Julia Peixoto, ele é incrível. E sim, eu pretendo muito ter filhos. Eu já tenho o nome de menino e de menina, então eu creio que dois filhos eu terei. Mas a vontade de Deus que ele quiser, eu tô pronta. Que ele abençoe muito a minha vida. Entendeu meus amores? Psicologicamente, financeiramente, porque ter filho não é fácil, não é brincadeira. E eu acho que uns dois, sabe? Luca e Luna. Como você lida com as críticas? Eu apago comentário, bloqueio. Eu faço isso, gente. Assim, tem pessoas que gostam da estratégia de viralizar com críticas. Eu não suporto isso. Meu psicológico, ele não é muito bom para essas coisas, para ficar recebendo uma enxurrada de crítica, 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 e eu ficar em paz. Então, o que eu faço? Por exemplo, aqui no YouTube, é muito assim, se alguém comentar uma coisa ruim, em algum vídeo meu, e eu não apagar, pode ter certeza que depois vai surgir 10 pessoas concordando com aquela crítica e cada uma dando um adicional à crítica da pessoa. E quando vai ver, é um grupo de pessoas tacando o pau na vitória. Então, o que eu faço? Quando eu vejo, eu já bloqueio o comentário da pessoa e bloqueio a pessoa do meu canal, para ela não ter oportunidade de assistir o meu vídeo e comentar coisas ruins de novo. Críticas construtivas é diferente daquele hate mesmo, que a pessoa ali está só para criticar de graça, troco de nada mesmo, mó escrota. Porque na internet, minha filha tem cada gente que é só misericórdia. Então, eu bloqueio, apago e é isso. Entendeu? Apagar o comentário para não surgir mais pessoas concordando com esse comentário e bloquear para aquela pessoa nunca mais ter acesso a suas coisas. Fica a dica. Vou vir com um pozinho da Julia Peixoto para poder selar toda a minha pele. Essa cor aqui é a médio. Antes de você se tornar uma influência, o que você pretendia ser? Então, meus amores, eu sempre quis ser influenciadora. No caso, não era nem influenciadora porque não existia esse negócio de Instagram, das pessoas que estão postando no Instagram e tal. Era youtuber. Então, eu sempre tive o sonho de ser youtuber. Desde muito criancinha, nunca tive nenhuma profissão em mente. Eu sempre quis ser youtuber. Mas depois, eu também senti a vontade de ser maquiadora profissional. Eu fiz vários cursos. No início, trabalhando com a internet. Aliás, nem era trabalhão porque não me dava grana, né? Eu fiquei, acho que, quatro anos trabalhando com a internet sem ganhar um real com a internet em si. E aí, eu fui estudando, fazendo curso como maquiadora, fui dando curso, fazendo atendimento de maquiagem. Fui vivendo na maquiagem, entendeu? Em 2022, eu vendi quentinha com a minha mãe, né? Minha mãe abriu uma pensãozinha de comida. E aí, eu fiquei ajudando ela a vender quentinha e trabalhando como maquiadora, cursos online de maquiagem. Então, tipo assim, entre aspas, se não desse certo na internet, eu trabalharia como maquiadora profissional. Quantos perfumes tu tem ao total? Beijos, te adoro muito. Um beijo, meu amor, também adoro você. Então, eu acho que eu tô com uns 28 perfumes. Eu sei que eu tô indo pra casa dos 30, literalmente, conquistando a coleção dos meus sonhos. Eu sempre tive o sonho de ter vários perfumes e agora eu tô comprando os meus perfumeszinhos que eu tanto amo. Qual é a sua maior motivação para continuar? É onde eu quero chegar, gente. Vou colocar aqui pra vocês dois quesitos que nos impede de conquistar as coisas que nós queremos. O medo, que é a insegurança de não dar certo e de todo o processo. Como que vai ser o caminho até chegar aonde nós queremos? E a vergonha também do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar sobre as nossas atitudes. E a nossa motivação tem que ser o que nós queremos nos transformar e o que nós queremos conquistar aonde você quer chegar, sabe? Então você tem que pensar só em você e no seu futuro e o resto é o resto. Se for pra passar vergonha, vamos passar vergonha. Se for pro povo falar mal, deixa o povo falar mal. Quando você conquistar tudo o que você almeja, eu quero ver alguém zoar você, alguém fala mal de você. Juro, minha irmã. Vai por mim. A gente zoa, depois vai pedir pra você divulgar no Instagram pra ganhar seguidor. Três máscaras baratinhas e três máscaras caras. Me ajuda, por favor. Manda um beijo pra mim. Um beijo, meu amor. Três máscaras baratinhas é o cronograma da Euseve, que aliás, isso varia muito de cidade pra cidade. Aqui eu encontro elas num preço super bacana, por menos de 20 reais. Mas eu gosto e indico. A reconstrução, reparação total 5, que tem ceramidas patenteadas do grupo L'Oreal, que é usada até em produtos querastase, tá, meu amor? São ceramidas que estão presentes na composição dessa máscara. Hidra e alurônico, que eu sou apaixonada, pra mim também é uma das melhores hidratações. E com certeza óleo extraordinário, que é nutrição. Então essas são as três baratinhas que eu mais indico. E caras, é o cronograma profissional da Gold Spell, que inclusive, eu não sei se vai dar pra ver aqui. As minhas estão por aqui, minha filha. Dá pra ver aqui porque o creme tá aqui. Todas destruídas. DNA Plex, máscara de reconstrução. Essa máscara é muito boa pra cabelo que tá quebrando muito. Receitinha babosa mais azeite de oliva. Aquele cabelo que tá muito fino, quebradiço, poroso, sem brilho. Ela ajuda bastante. E a efeito soneca, que é a minha hidratação favorita da vida, que deixa o cabelo desmaiado, muito hidratado. Tem muito tempo que eu não uso o iluminador da Julia Peixoto. Ó, essa palhetinha aqui, ó. Que também é inspirada nos tons dos iluminadores da Boca Rosa. Sua renda é só da internet? Isso que meu amor, internet é o meu trabalho 100%. Não há meio termo. graças a Deus, eu consegui. No início, que eu tava precisando de dinheiro, e eu via que o treino tava fluindo no quesito financeiro, né? Tipo, seguidores não pagam a conta, gente. Não adianta. A gente precisa ver dinheiro, a gente precisa ver money. Eu pensei, sim, arrumar um emprego, mas eu acreditei muito que ia dar certo, e Deus fez o extraordinário. Então, hoje, eu vivo 100% da internet. Eu trabalho com três plataformas. Tenho meu trabalho com uma empresa de produtos de cabelo. Então, assim, eu vivo 100% desse universo, graças a Deus. Sou muito grata. Gente, vocês perceberam que minha voz ficou diferente? Eu achei minha voz mais bonita nesse microfone. O que vocês acharam da minha voz? E não se esqueça de comentar aqui o seu feedback, a sua opinião. O pior é se vocês não aprovarem, porque eu gastei meu dinheiro nesse negócio aqui. Vou ficar extremamente chateada. Eu quero fazer um olhar hoje bem marrom, assim, uma coisa bem terra mesmo. E depois eu vejo se eu coloco algum pigmento. Vamos lá. Palhetinha Olhar de Medusa 3 da Julia Peixoto com a Face Beautiful. Olha as cores dessa palheta, gente. É linda demais. Eu vou usar esse tonzinho aqui, que é bem terra mesmo, pra gente fazer um esfumado. Olha a pigmentação, meus amores. É extremamente pigmentada. Pretende se mudar do complexo alemão pra um lugar melhor, uma casa melhor. Então, meu futuro pertence a Deus, mas eu confesso a vocês que se Deus me desse uma boa condição hoje, eu acho que eu desceria só para as pistas próximo à entrada da comunidade, sabe? Porque hoje eu moro na parte de baixo da comunidade e assim, gente, é extremamente tranquilo. Graças a Deus, a rua onde eu moro hoje é muito tranquila. E aí, eu creio que na pista, né, próximo à entrada do complexo, seja mais tranquila ainda. Então, assim, eu moraria sim por aqui, por perto, mas numa casa melhor, num ambiente melhor. Moço, cara, sua nojenta. Eu acho que eu só mudaria para um lugar assim bem topzão mesmo se eu tivesse muito, muito, muito bem financeiramente para conseguir arcar com todos os gastos de morar num lugar bem melhor, né, gente? Com quantos anos você começou aqui no YouTube? Manda beijo. Um beijo, Jenny. Então, gente, eu comecei com 12 anos de idade, 12. Gente, eu estou sofrendo hate também pelo meu 12. Então, é sotaque, carioca não fala 12. A gente fala 12. Ah, Vitória, porque eu sou uma carioca e falo 12. Beleza, parabéns, você é a rainha da língua portuguesa. Eu falo 12, mas eu vou tentar melhorar porque eu, olha, eu fico bolada quando alguém fica me corrigindo. E, aliás, nem me corrigi, eu fico tirando onda com a minha cara mesmo. Comecei com 12 anos. Aí, o meu vídeo, gente, deu ruim, deu direitos autorais, eu tive que privar porque teve várias músicas de fundo. Se vocês quiserem, um dia eu gravo o vídeo reagindo a esse vídeo. Na verdade, como é que eu vou reagir se tem muita música? Tem música do início ao fim do vídeo? Tipo, é impossível, mas eu queria muito e nem que fosse reagir sem o áudio do vídeo. Mas vocês vão ver toda a minha evolução. Uma criança, gente, de 12 anos, hoje eu tenho 20, então são 8 anos aí de trajetória na internet com muitos erros e acertos. Tudo que vocês estão passando, iniciantes, eu passei também de me afastar, de ficar com vergonha, de ser zoada, de não acreditar que ia dar certo. Tudo eu passei e é um processo mesmo, faz parte. passei, ó, esfumei por todos os olhos, também aqui no cantinho de baixo. E agora o segredo é isso aqui, ó. Isso aqui, minha filha. É um quarteto de sombras que parece muito aquele efeito de pigmento solto e é da Shein. Cara, compra esse quarteto. Vou deixar o ID pra vocês pesquisarem e comprarem, porque de verdade, minha irmã, é maravilhoso. Vou vir com a bruminha no pincel pra dar uma olhadinha pra fixar melhor. Vou botar esse iluminador aqui, essa sombra da mais escura, que eu quero muito essa coisa de bronze, terra. Fica muito bonito e aí você passa na pálpebra. Olha isso. Fica muito lindo. Aqui eu fiz tipo um puxadinho pra fazer tipo um delineado, porque eu vou fazer o delineado e eu só fiz uma base mesmo pro delineador. Olha o brilho dessa sombra, gente, as partículas de brilho. Bonita pra garamba. Você ainda tá namorando? Nunca mais vi seu boy no seu vídeo? Você não tá usando mais o anel de noivado? Minha filha, se vocês se basearem sempre nisso pra saber se eu tô namorando ou vocês estão lascadas? Vocês vão viver sempre com essa dúvida na cabeça de vocês. Sim, gente, graças a Deus estamos namorando, não terminamos. E eu nunca fui de mostrar muito o Matheus nos meus vídeos, gente. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, assim, é uma vez ou outra que ele aparece, não é sempre. Porque eu não gosto muito de mostrar porque, querendo ou não, a gente acaba atraindo mais energias e também porque ele é na dele, não é o trabalho dele. Quem tem que estar se expondo sempre na internet sou eu. E sobre o anel, gente, se vocês perceberem, eu tô sem cordão, tô sem pulseira, tô sem outros anéis, tô sem relógio, tô sem nada, até sem tornozeleira. Então eu fico nessa fase, assim, do nada eu surto, tiro todas as minhas pratas e esqueço de colocar de novo. E aí eu vou limpar tudo bonitinho, vou colocar meus anéis, meu anel de noivado tá ali guardadinho bonitinho, tá bom? Então, assim, não se baseiem. Ah, Vitória tá sem aliança. Ah, muito tempo que a Vitória não pode com o Matheus. Terminaram. Não, gente, não se baseia nisso, não. o delineador líquido deles, bem pretinho. E agora eu vou ficar bem quietinha na minha, né? Porque ninguém é obrigado a fazer um gatinho todo cagado. Olha como o delineado valoriza ainda mais os olhos, gente, fica lindo. A make fica muito mais bonita. Demorou muito tempo para os seus vídeos engajarem? Depende do seu ponto de vista. coloca aí uns três anos. Uns três anos para os meus vídeos começarem a dar uma engajada. Isso para você é muito tempo ou pouco tempo. Para mim é muito tempo porque você ficar três anos da sua vida se dedicando em algo que assim não decola, não explode, não viraliza. É muito frustrante. Então, por isso que eu falo, minha filha, acredita no processo, tenha fé no processo que vai dar certo. As pessoas me veem hoje em dia tendo bons resultados com mais facilidade e ou não conhecem a minha história ou esquecem da minha trajetória. Então, assim, não esqueçam, me levem como inspiração que realmente tem muitas chances para dar certo com você também. Não fique visando só as dificuldades, sabe? Porque se você ficar visando só as dificuldades, você nunca vai sair delas. A minha tia comprou esse cílio postiço que eu não sei nada sobre ele. Aqui está escrito 8D07, mas eu não sei a marca e nem nada do tipo para dar informações sobre ele para vocês. E aí eu vou mostrar para vocês o que eu faço para o cílio postiço ficar ainda mais confortável. Primeira coisa, gente, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. O cílio postiço vem com essa pontinha e essa pontinha aqui machuca muito os olhos, assim, muito mesmo. Então, eu sempre gosto de cortar e eu também, para deixar ainda mais natural o acabamento dos cílios, eu gosto de tirar essa base dele, porque, sim, tem como tirar. Só você vir com a pinça e aí você vai cuidadosamente tentando puxar essa basezinha dele preta. Está vendo, ó? Estou puxando, saiu um pouquinho dos cílios do final, mas não tem problema porque eu já ia cortar de qualquer jeito. E aí você vem e tira essa linhazinha que tem na base do cílio, que é essa daqui, ó. Só de você tirar essa linhazinha já vai ficar bem mais natural, vai se encaixar melhor nos seus cílios. Fica a dica, gente, só tem que tomar muito cuidado para você não arrancar o teu cílio todinho. E aí depois eu venho cortando, ó, esse restinho que sobra para deixar ainda mais confortável. A cola de cílios que eu amo é a Super Strong da Yenvy. Essa cola dura até 48 horas ou mais, tá? Eu gosto de aplicar, gente, rente aos meus cílios. Eu não aplico a cola de cílio no cílio postiço. Aplica aqui, ó, rente ao delineado. Dessa forma o cílio gruda, a pontinha não descola de forma alguma e o cílio só vai sair se tu puxar mesmo. Prontinho, ó. Passou a cola, vai ficar tudo meio esbranquiçado. É normal. Conforme for ficando transparentezinho, é o momento que você tem para colar o cílio postiço. Ó, já tá começando a ficar transparentezinho aqui, tá vendo? Aí a gente vem com o cílio postiço, cola, sempre cola primeiro na metade do olho. Ai, 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 grudou! Cagou meu tutorial, caralho! A cola grudou na pinça. Sempre pressiona no meio e aos poucos você vai ajeitando as pontinhas do cílio postiço. Prontinho! Olha que linda de menina delicada! Vai fazer autoescola? Minota, por favor. Te amo! Beijo! Te amo, meu aluno! Um beijo pra você, Mili! E sim, eu vou fazer autoescola. É uma das metas pra esse ano. Inclusive, tá mais perto do que antes. Tem coragem de cortar o cabelo? KKK, perfeito demais. Tá maluco? Manda beijo. Um beijo, meu amor. E não, não tenho coragem de cortar o meu cabelo, não. Eu, hein, tomo vitamina capilar todo dia. Passo meu tônico poderoso toda vez que eu lavo meu cabelo pra cortar do vida, hein, boy? Escolhei o cílio postiço. Palmas! Você pretende comprar um carro? Se sim, qual? Manda um beijo, mulher, te admiro demais. Um beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho. E sim, eu pretendo comprar um carro. O meu sonho desde nova é uma Hilux. Hilux, um carro de fazendeiro. aquele trambolhão preto, que eu quero um preto, uma Hilux preta. E eu bem tchuquinha, bem pequenininha. Dentro da Hilux, ela movimenta no vento tut-tut, vidro embaçando, ela roçando na fivela. É, meus amores, meu sonho, uma Hilux. Pézinho no chão, meus amores, pézinho no chão, passando um rimeuzinho agora. Calça aí, meus amores, a sandalinha da humildade. Olha a merda que eu fiz assim, que ele encia um pincel do rimeu no meu olho. Só foi eu falar de inveja, olha o que aconteceu. Quase purei meu olho, o rimeu borrou todo. A lágrima tá caindo aqui. Calma. Puta que pariu. Vou te ensinar como consertar a maquiagem quando tu fazia essas cagadas. Primeira coisa, deixa secar. Deixa secar, deixa secar. Por enquanto que seca que é minha obra de arte, eu vou preencher minha sobrancelha com um quarteto de sombras da Ruby Rose. Você pretende futuramente quando for formar sua família morar com a sua mãe? Vocês também têm muitas dúvidas, gente, eu já respondi várias vezes, mas sempre tem perguntas sobre isso. E, gente, se minha mãe não morar comigo, ela vai ser a minha vizinha de porta, entendeu? Não dá pra ficar sem minha mãe. Como deixou de lado a vergonha de gravar vídeos para o Instagram? Manda beijo. Um beijo, meu amor. Meu amor, meio que você vai com a vergonha mesmo. Porque, cara, você só vai conseguir conquistar as coisas se você passar por essa fase ruim do início de sofrer bullying, de ter vergonha, de ter insegurança, de ter medo. Você precisa passar por essa fase logo. Se tu não gosta, então vai. Não pensa duas vezes, não. Poste o teu vídeo. A Vitória flopou, deixa flopar. A Vitória toma zoa, não deixa um zoar. Quando você for famosa, você vai lembrar de tudo isso, entendeu? Além de trabalhar muito, o que mais você faz no seu dia a dia? Seu final de semana você costuma fazer o quê? Dormir. Gente, se você me perguntar, Vitória, a coisa que você mais ama fazer, com certeza eu vou te responder que é dormir. Minha filha, eu durmo 24 horas seguidas, brincando. Sempre quando eu borro tanto de delineador quanto de rímel, eu deixo secar bem o rímel e eu venho com a escovinha de sobrancelha e é só você ir passando. Assim, pode doer um pouquinho, mas eu juro para você que sai tudinho. Então, só você vir fazendo esse truque, minha filha. Você não vai precisar borrar a maquiagem toda, tirar e ter que fazer de novo. Olha a diferença, tá vendo? Sai tudo. Pode dar uma machucadinha, mas faz parte do processo. Aqui deu uma cagada, gente, porque eu tô com o olho muito sensível. Por que será, né? Não sei, eu enfio o negócio do rímel todinho no meu olho. Mas a gente vai seguir o baile. Olha aqui. Vou passar agora meu batonzinho mate, esse daqui, LP Beauty. A cor dele é o terracota. Terracota, meus amores. É um tom lindo, de terra mesmo, que fica muito perfeito na boca. Gente, que ódio. O microfone simplesmente descarregou e a anta que não percebeu. Aí o vídeo saiu o quê? Sem áudio. Que ódio. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham matado a saudade de bater aquele papo com a mana, saber de todas as atualizações. Deixa bastante like no vídeo pra ajudar a mana, incentivar eu trazer cada vez mais conteúdos. Inscreva-se no canal, estamos de uma 200 mil inscritos. Beijo, eu amo vocês demais.